Salve galera do canal Didi com mais um vídeo para vocês, estamos na Portal Sérgio, na loja da família, vocês são muito bem vindos, nós vamos falar do que? Ah, sei lá, vamos falar da política, vamos falar da conferência da aurora boreal no ciclo da borboleta púrpura, é iPhone galera, iPhone promoção, porque hoje é terça-feira né? Toda terça-feira, especialmente aqui no canal The Droid Tech, nós falamos sobre iPhones, fazemos atualização de preços, aqui é a loja Portal Cell, a loja da família, onde vocês são muito bem vindos, e nós fazemos 3 vídeos por semana aqui no canal The Droid, hoje terça-feira sobre iPhone, sexta-feira logo mais, tem um vídeo sobre Xiaomi e um vídeo sobre games, Somos especializados em tecnologia, assim como o senhor Didi Droid Tech, o nosso contato é através do WhatsApp, número 11994776432, e aí você liga para nós? Não, não liga, eu passei o número para quê? Para que então? Para você não ligar, manda mensagem, nosso atendimento. E é bom que você falou isso, quando você manda o endereço, é para você não vir? Não, é para vir. Ah, é para vir, então no caso do endereço, é para você vir. Mas se você quiser receber em casa também, dá. Também dá. Opa, mas dá para ligar nesse número, não dá? Dá para ligar. Ótimo. A única coisa é que não vai atender, mas você pode ligar. É uma possibilidade. Nós não temos o serviço de telemarketing, galera, o atendimento é por WhatsApp, de segunda a sexta, das 9h às 17h, aos sábados, das 8h às 14h30, domingos e feriados, não há atendimento, tá bom? Então, nós aceitamos o seu iPhone como parte de pagamento a partir do modelo XR. Boa. Precisa ter o documento de compra no seu nome bonitinho. Não é bagunçado. Porque às vezes a pessoa fala, ah, é o nome da minha tia, ah, meu primo, meu irmão. Aí a pessoa que está lá no documento tem que vir aqui juntamente para fazer a venda. Nós temos o termo de responsabilidade, o que comprova a procedência dos nossos produtos, galera. É, porque a gente não está aqui para trazer dor de cabeça para ninguém. Tudo legalizado, bonitinho. Não queremos dor de cabeça e o que a gente não quer para a gente também não quer para o outro. Eu já falo para vocês, toma cuidado nessas lojas que o iPhone está baratinho, que não tem comprovante de compra, não tem nenhum documento que você assina, não te garante nada. Tem muitas lojas que é uma banquinha, assim, uma banquinha, que você gritar, olha o rapa, a pessoa sai correndo. Não tem documento, não tem CNPJ, não tem um contato, um WhatsApp para atendimento. Às vezes a pessoa compara, ah, eu vi lá numa loja o iPhone 15 Pro Max por R$6,400. Você cobra o preço? É comum a pessoa querer pagar o preço do lugar que ela viu, que ela mesmo não comprou, que ela não sentiu confiança, numa loja de confiança. E ela tem confiança. Então, galera, aqui você compra, você ganha, ganha na hora, quatro brindes. Quatro, Luton? Quatro, comprou, ganhou. Quatro. E não vai ficar bravo comigo, ah, eu não ganhei quatro. Então você não falou o que viu no vídeo. Tem que falar. É, tem que falar. Eu vi o vídeo, quero ganhar os quatro brindes, promoção exclusiva. Você compra o iPhone e você já ganha na hora. O carregador original da marca Fancy, homologado pela Anatel. Uma capa, vários modelos de capa, várias capas diferentes. Película que a gente já aplica pra você na hora e ganha um chaveiro geek, que nós temos aqui exclusivo. Tem até chaveiro. Oficial, vários modelos de chaveiro. Então, esses brindes são que você vai levar na hora. Comprou já ganhou. Esse é de quem? Esse é do Yoga. Yoga. Ah, esse é da carrega de rodilho. Não, Yoga não. Deixa eu ver. Esse é o Fênix. Esse é o Fênix. Como é que é o nome do Fênix? Iki. Iki. Esse é o Shiryu. Esse eu levo. Esse aqui é demais. Deixa eu ver. Não é ele que fala, meteoro de Shiryu. Não, não, não. Gente. Esse é o pó de Andrômeda. Gólera do dragão. Pra quem acompanha os Cavaleiros dos Odeiros. Que legal. Gente, pra trazer o seu iPhone pra troca, é obrigatório tirar o aplicativo anti-curdo da Apple. Senão, não tem como tirar o iCloud aqui. E não tem como mesmo. Você acaba vindo até aqui e perdendo o que você tem de mais precioso. Que é o seu tempo de tempo. Não tem como ir no banco e sacar dois, três dias, uma semana. Senão, seria muito bom. Pior que perder o tempo é perder dinheiro. É. Porque muitas vezes você gasta o seu tempo pra poder fazer dinheiro. Exatamente. Aí você perder tempo e dinheiro é o Combo Master Blaster. Tá? Aceitamos o seu videogame também como parte de pagamento. Temos empresa de motoboy. Quer dizer, temos parceria com a empresa de motoboy. Você imaginou o Igor com a motoboy? Faz entrega segura. E também enviamos pelo correio para a maioria dos estados. Beleza? Vamos falar de preço pra vocês sentirem como que é que funciona aqui. Esse é o iPhone XR. Temos várias cores disponível. 64 GB. 1.350 reais. Ótimo preço. Excelente. Não tem como reclamar desse preço com os brindes que a gente manda, com a garantia, com a procedência. E 1.550, a versão de 128 GB. Top. Ou seja, um dos melhores preços mesmo. Igor, quando você pega pra galera, qual que é? O iPhone 11 aí. 11, 64 GB. Essa foi bonita, hein? 1.749, gente. Top. Vale a pena. Só o carregador é 140 reais que você leva de presente. Vale muito. Ah, muito importante lembrar. Os seminovos têm 18 meses de garantia. Isso é uma informação muito importante. Quando a pessoa entende o valor, aí ela questiona se o preço tá dentro daquele valor. O valor é a garantia, é os brindes, é a confiança. Vale a pena você achar, sei lá, ah, eu achei um lugar pra 1.400. Um exemplo, tá? Porque não tem isso. Não existe isso. Mas um exemplo. Você já começa a desconfiar. Fala, pô, mas 350 mais barato? Será que tá certo? Ah, ó, eu achei. Você não faz aí pra mim, porque aí eu sei que é confiável. Essas lojas aí, a garantia delas é até dar problema. Deu problema, acabou a garantia. A loja já é o problema. Você já compra no problema. Ó, e também a questão, o carregador é 130 reais. Uma capa é 40 reais. Exato. Uma película é 30, 25 reais em média. Não, e a aplicação da película dos profissionais que são concursados aqui? Não, a Paloma, a Paloma, quem não conhece aqui é a Paloma. Paloma, fala um ei aí pra galera. A melhor aplicadora de película de iPhone da Santa Eficina. Ela acabou de concluir, lá na ilha de Madagascar, com as freiras que não tem pescoço e fazem colar, o curso doutorado mestrado de aplicação de película, gente. Aqui, ó, não tem uma bolha. Ela vai mostrar o diploma dela. Certificado internacional reconhecido até fora do planeta Terra. Um profissional, se eu contratar um profissional, um aplicador profissional assim, é muito caro. E aqui é de graça. Aqui é serviço gratuito pra vocês. Aí, ó, você leva a película, o chaveiro, tem o convênio com estacionamento, a garantia de 18 meses. Às vezes a pessoa pensa, ah, eu achei ali mais barato, igual eu tava dando esse exemplo. Sei lá, 200, 300, não existe, não existe. Estou usando isso como um exemplo. É muita diferença de preço. Mas aí você vai, não tem esses brindes, não tem essa película já aplicada pra você, não tem o carregador e vamos por 30 dias de garantia. Mas se dá um problema nesses 30 dias, você volta, a pessoa não compra, não compra. Ah, esse defeito aqui não tava, caiu no chão, molhou. Não cobre bateria, não cobre Face ID. Então veja bem aonde você quer comprar o seu iPhone pra você não ter dor de cabeça nesse sentido. Ah, galera, é importante. Tem o 11 também de 128. Nesse modelo é 128. Por apenas 1.879. Ótimo preço. Gente, o preço tá diferenciado. Na sequência nós temos qual, Higueira? 11 Pro Max? Tem o iPhone 11 Pro, Lucas. Quanto 11 Pro? De 2.56 no precinho por apenas 2.190 reais. Preço muito bom, sensacional. Pro 2.56 e o Pro Max? Tem o Pro Max aí, tem ele de 64, tá certo? Que vai sair no precinho por apenas 2.199. Muito bom, muito bom. E de 2.56 por apenas 2.499. 2.399, dá pra chegar pra ele? Muito bom o preço. Aí temos o 12 de 64 gigas. Não tem aqui, mas nós temos 2.49, 2.049 de 64 gigas e 2.199, o 12 de 128 gigas. Lucas do céu, olha esse preço. Isso é excelente. Excelente. 13 iPhone, a 12 Pro. Nós não temos aqui pra mostrar, mas tem sim. 2.699. 12 Pro? Preço excelente. E o 12 Pro Max? E o 12 Pro Max, versão de 128 gigas, 3.99. Preço incrível. Aí o 13 na sequência, Lucas. iPhone 13 por apenas 2.899. Aí o 13 Pro Max, 128 gigas, por 3.599, gente. 13 Pro, por um preço diferenciado. 13 Pro Max, 128 gigas, 3.999, só pros inscritos do canal. Preço excelente. Aí temos o iPhone 14, 128 gigas. Olha aqui, ó. 3.450, preço excelente, muito bom preço. Temos o 14 Pro, 4.599, 128 gigas e 5.150, o 14 Pro Max de 128 gigas. Excelente. Excelente. Às vezes aparece alguns iPhones 15 Pro, Pro Max, normal, semi novo, no momento não tem, então eu não vou passar preço. Mas o 15 comum, 128 gigas, lacrado, novo, especialmente para vocês, galera, 4.490. 4.490, pronto, entrega, com 4 brindes, é o 15 novo lacrado. 15 Pro, 5.799, 15 Pro, 5.799, 15 Pro, novo, lacrado, e temos o 15 Pro Max, 256, que não existe, 128, né? Esse é o 14. Esse é o 14. 15 Pro Max, 128 gigas, por 6.849, gente. Com os brindes, novo lacrado, aí também temos sobre encomenda, alguns modelos de iPad, Macbook, temos fones e Apple Watch também da linha Apple. Desde 2007 no mercado, zero reclamação, 5 estrelas no Google, 100% de clientes satisfeitos. Quanto tempo de internet, só aqui no canal, 5 anos? Só no canal, saindo para 6 anos, mais de 5 anos já no YouTube. Pois, ninguém fica tanto tempo, né? Mais de 500 mil pessoas nas redes sociais seguem a Portal Cell, a Portal Games, é uma loja idônea, uma loja conhecida. Tem dias que você vem aqui, tem fila, tem que pegar a senha para ser atendido. Então, galera, é só se inscrever no canal, ativa os sininhos para acompanhar as novidades, estar por dentro das novidades e vem para a loja. Corre! Valeu! Tchau! Tchau!